Opa, vamos lá para mais uma aula aqui do treinamento, então. E essa aula é super objetiva, vou te ensinar aqui a cadastrar as suas fontes de pagamento dentro do seu BN, dentro do seu gerenciador de negócios aí. Você com certeza já viu aqui no curso uma aula da Mari Marçal, falando um pouco para você das várias fontes de pagamento que a gente tem disponível no mercado, né? A gente pode usar o PagCorp, o PagSeguro, o próprio Nubank consegue disponibilizar cartão virtual para a gente, o Conta Super, o antigo Conta Super. Então, todos esses aí são formas de a gente conseguir trabalhar com cartões pré-pagos virtuais, que é o melhor jeito de a gente trabalhar com os cartões aqui dentro do Facebook. Aqui no caso da empresa, a gente usa os cartões da PagCorp, que uma das principais características dele é ter cartão ilimitado, com pagamento diário ilimitado. Então, independente do nível de cobrança que você tem que fazer, logo de cara ele já sai sem limite, é só ter dinheiro lá que você consegue fazer o pagamento normal das suas contas de anúncio aí. E ele só tem uma peculiaridade que precisa ser CNPJ, Conta PJ, para poder criar os cartões. Mas é aí uma excelente ferramenta, tá? Chama PagCorp. Então, vamos lá. Aqui dentro do seu BM, lembra que a gente está no BM do Rafael, que a gente criou em umas aulas atrás. Aqui do lado a gente tem o resumo de todos os ativos disponíveis nesse BM. E você vai ter duas formas aí de cadastrar o seu cartão, né? O seu cartão de crédito ou fonte de pagamento aqui dentro do Facebook. Uma delas é, rolando para baixo aqui, a gente tem aqui do lado esquerdo, ó, pagamentos. Se a gente clicar aqui, BM Rafael 01 ainda não tem nenhuma forma de pagamento. Dessa forma, aqui clicando em pagamentos, a gente vai cadastrar o cartão no nível do BM. A gente vai cadastrar no BM e depois associar ele às contas de anúncio que interessam para a gente aí. Ou, a segunda forma de você fazer isso é direto lá dentro da sua conta de anúncio. Você entra aqui em conta de anúncio, abre ela aqui no gerenciador de anúncio. E lá por dentro dela é só entrar em pagamentos e colocar lá. Mas, a forma mais simples da gente fazer, vou ensinar para vocês aqui agora, é colocando através aqui do BM, cadastrando em pagamentos mesmo, tá bom? Depois a gente entra lá na conta e assume essa fonte de pagamento para aquela conta. Vocês vão ver como é que fica. Então, é muito simples, ó, o BM Rafael não tem nenhuma forma de pagamento, eu vou clicar em adicionar. E ele vai abrir para mim aqui, ó, as opções para a gente colocar. A país de cobrança é Brasil, a moeda real brasileira, a mesma moeda que a gente cadastrou a nossa conta de anúncio quando a gente criou ela lá naquela aula. E está aqui, ó, novo cartão de crédito, Visa ou Mastercard. Eu vou dar um continuar. E aqui, ó, só a gente digitar os números do cartão. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Você vai ver a telinha borrada aí para o número do cartão. Só uma questão de segurança mesmo. E eu vou digitar ele aqui. Final aqui. 90, 16. Deixa eu ver se está tudo certinho. Aqui do lado a gente coloca a normalidade dele. E aqui embaixo o código de segurança. E aí depois que você preencher direitinho, ó, o número do cartão, com a validade do cartão. E aqui embaixo o código de segurança é só você clicar em continuar. Ó, ele já aparece aqui para você, ó. Agora a aba pagamentos. Saiu aquela informação de que não tem mais nenhuma conta cadastrada. E aqui em cima a gente já tem, ó, o cartão cadastrado, final 90, 16. Que é esse cartão que eu acabei de colocar aqui agora. E ele já dá o Mastercard cadastrado como forma de pagamento desse BM. E aqui do lado ele diz, ó, conta de anúncios que estão conectadas a essa forma de pagamento. A esse cartão aqui. Não tem nenhuma ainda. A gente vai entrar lá na conta para vocês verem como é que a gente faz. E aí depois ela vai aparecer aqui nessa aba dizendo que dessa determinada conta está conectada no cartão. Hoje o Facebook permite que até 10 contas de anúncios sejam conectadas ao mesmo cartão. Normalmente a gente usa aí para melhorar, ficar mais fácil a forma de controle. E aí depois a gente coloca até 5 contas de anúncios associadas a única fonte de pagamento, a única cartão de crédito. Ok? Uma vez cadastrado aqui o seu cartão, a gente pode rolar até aqui em cima na conta de anúncios. Ó, conta de anúncios. No caso do BM aqui do Rafael, a gente só tem uma conta. A gente vai entrar aqui para abrir a conta do gerenciador de negócios. Normalmente, já terminou de carregar. Normalmente quando você está criando a conta aí pela primeira vez, ele vai, ou quando é o primeiro acesso que você vai fazer lá, ele traz esse tipo de pergunta aqui. Ele pergunta se a área de atuação da sua empresa, no caso o BM Rafael 01, que é o gerenciador que a gente criou, se está diretamente relacionada à política ou à defesa de temas de importância nacional. Isso aqui principalmente depois das eleições no Brasil, eles colocaram esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta e eles falam que vai usar a informação para melhorar a qualidade dos anúncios. Então, a gente bota aqui dizendo que não, que o nosso negócio não tem nada a ver com política. Ok? E ele vai pedir também no primeiro acesso da conta que você tem que colocar o CNPJ ou o CPF. No caso aí, se você já estiver rodando com, se você já for rodar com dados da sua empresa, você pode botar direto o CNPJ aqui. Ou se você não tiver uma empresa ainda, você pode começar trabalhando com o seu CPF e depois que você abrir aí o CNPJ e tudo mais, você pode passar a colocar nas suas contas. Então, eu vou clicar aqui para colocar o CNPJ da empresa. Só para ele poder liberar a forma de pagamento direitinho da conta aqui para a gente. Então, mais uma vez você vai ver a tela aí borrada, é só uma questão de segurança, enquanto eu digito aqui os dados. Prontinho. Antes de acabar de digitar, é só você clicar aqui do lado em salvar. Ele já deu informação, dá um tiquezinho verde aqui, se o número de CNPJ do CPF foi adicionado nas configurações da conta de anúncio com sucesso. Tudo bem? Agora, para poder puxar a fonte de pagamento que a gente colocou aqui, pagamentos para dentro da nossa conta, já respondi que ela não é uma conta que trabalha com política, já coloquei aqui as informações do CNPJ, posso fechar aqui do lado. A gente vem aqui em cima, esses três pontinhos do lado de gerenciador de anúncios. E vamos para a parte de pagamentos, cobrança, está do lado de cá, está vendo? Ele pode aparecer no seu BM ou do lado esquerdo aqui, embaixo de audiência em sites em setorais criativos, ou em alguns BMs mais novos ele está aparecendo do lado de cá. Na extrema direita em configurações, tem configurações, configuração do negócio e cobrança. A gente vai clicar aqui em cobrança. Aí eu estou dentro da conta, a conta 01 do BM Rafael 01. Por isso que é legal a gente colocar sempre uma nomenclatura que ajude a gente a identificar onde a gente está. Aqui nessa tela vai aparecer para vocês sempre todo o histórico de pagamentos que essa conta já fez, tá? Vocês podem filtrar aqui depois por transação, por período, últimos dias, hoje, vitalício e tudo mais. Aqui vai ser tipo um extrato de todo o pagamento que a conta já fez. E aqui, do lado direito, ele mostra para a gente se o saldo atual de pagamento para o Facebook é zero. A gente não rodou nada ainda, nenhuma campanha. E no botão aqui do lado, em configurações de pagamento, é onde a gente vai cadastrar o cartão que a gente acabou de colocar lá no BM da gente. Então, clicando aqui em configurações de pagamento. Ele dá aqui, 29 de janeiro é a próxima cobrança da conta ou quando atingir o nível de faturamento X. Isso aqui é legal, da gente fazer uma adenda e explicar para vocês que é a forma como acontece as cobranças do Facebook. Como que acontece a cobrança do Facebook? Todo final, último dia útil do mês, útil não, desculpa, último dia do mês mesmo. Último dia do mês, ele vai olhar lá quanto você gastou na sua conta de anúncio e vai efetuar a cobrança. Então, se o mês tem 31, vai acontecer no dia 30. Se o mês tem 30 dias, vai acontecer aí no dia 29, o dia que você vai ter que entrar com todos os saldos lá nos seus cartões para não ter problema nenhum. E aí, no último dia do mês, o Facebook vai lá e cobra quanto você deve naquela conta, pelo gasto que você fez para rodar anúncios. Essa é a primeira forma de cobrança deles, todo final de mês. E a segunda forma de cobrança é sempre que a tua conta atinge o nível de gasto que foi determinado para a cobrança nela. Antigamente, as contas vinham todas padrões. A primeira cobrança era com R$80, a segunda com R$160, a terceira com R$800, depois a quarta com R$1.600 e daí para frente R$2.400. Só que, hoje em dia, a gente tem observado bastante que essas contas têm vindo com prazos de pagamento diferentes. Tem conta de R$30, tem conta de R$15, tem conta que vem com os antigos R$80. Então, isso aí é uma coisa que você só vai descobrir quando você criar a sua conta e você fica de olho aí para saber quando é que vão acontecer as cobranças dela. Vai estar sempre escrito aqui, quando é que vai acontecer a próxima cobrança por tempo, se for o caso da virada do mês, ou quando atingir o valor de X. Ele vai mostrar aqui embaixo quando a gente começar a rodar anúncio, onde está esse zero, ele vai mostrar qual é o limite de cobrança dessa conta atual. Beleza? Isso aí é importante vocês ficarem de olho. E aqui em forma de pagamento é onde a gente vai adicionar a forma de pagamento. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar na direita, desculpa. Aqui ele dá a opção, posso botar cartão de crédito, a gente pode trabalhar com o Paypal, você também pode ter uma conta no Paypal como forma de pagamento do seu trabalho no Facebook, sua divulgação de anúncios. Posso usar a forma de pagamento do gerenciador de negócios, que é, na verdade, a opção que a gente vai usar, porque a gente acabou de cadastrar o cartão lá no gerenciador de negócios do BM. E posso trabalhar também com o boleto bancário. No caso de boleto bancário, e esse, ah, desculpa, essa parte de baixo aqui é cupom de anúncio do Facebook. De vez em quando o Facebook dá alguns cupons valendo dinheiro para você rodar em anúncio aí. E, dependendo de como for sua boa prática no mercado, ele te dá, às vezes, cupom de 70, de 80 reais para você rodar anúncios com ele. Você pode utilizar esses cupons aqui. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui a forma de pagamento do gerenciador de negócios, porque foi o cartão que a gente cadastrou lá no BM. E só uma observação em relação ao boleto bancário, você até pode trabalhar pagando o boleto para ter crédito, para trabalhar no Facebook, né? A única coisa que você tem que ficar muito atento, se você for trabalhar com essa opção, é você ir pagando os boletos com os valores semelhantes ao que você for usar naquele momento. Porque se você botar, por exemplo, um boleto de 2 mil reais, e aí você gastou, sei lá, 500 reais, e por algum motivo a sua conta caiu, a gente vai falar um pouco mais para frente no treinamento sobre as razões pelas quais as contas podem cair aqui no Facebook, você não ia conseguir mais resgatar esses 1.500 reais. Essa é uma burocracia danada, e eu conheço um monte de gente que não conseguiria ver esse dinheiro. Então, se eu for trabalhar com boleto, é mais fácil você ir colocando aos pouquinhos a verba ali conforme você for utilizando. Vale sempre essa ressalva. Eu não costumo trabalhar com boleto aqui, a gente trabalha sempre com cartão de crédito, na forma de cartão de crédito pré-pago, né? Cartões virtuais. E é o tipo de cartão que a gente cadastrou ali no gerenciador de negócios, e a gente vai escolher na nossa conta agora. Já seleciono a opção que eu quero, ó, forma de pagamento de gerenciador de negócios, e clico aqui em Continuar. Ó, adicionar uma forma de pagamento. Como a gente só tem um cartão cadastrado lá no BM, você pode cadastrar até 10 cartões, se eu não me engano, você teria outras opções aqui embaixo. Como a gente só tem um cartão cadastrado, que é aquele que a gente fez agora do final 9016, é ele que aparece aqui. Eu já selecionei, dou um Continuar, e ele vai passar a ser a fonte de pagamento da minha conta. Então, ó, ele está dizendo, você quer mesmo converter o cartão Mastercard de final 9016 na sua forma de pagamento principal, que é a forma de pagamento principal desta conta de anúncio. Então, clico aqui como tornar principal, e ele já vai aparecer na tela aqui de trás, como o cartão da sua conta. Ó, sua forma de pagamento foi adicionada, com sucesso. Ele está dizendo aqui, dia 31 de janeiro, a próxima cobrança. E aqui embaixo, quando a gente começar a rodar a campanha nessa conta, ele vai atualizar para quando seria a cobrança por limite de pagamento da conta, tá? E aqui embaixo, a forma de pagamento, Mastercard de final 9016 pertence ao BM Rafael 01, que foi o cadastro que a gente acabou de fazer. Beleza? Então, está feita aí a aula de como você cadastrar a sua fonte de pagamento no seu BM. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço.